Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada em 1 Samuel. Hoje nós entramos no capítulo de número 11, que nos traz um relato de batalha muito interessante. Os amonitas, que eram um povo adversário a Israel e que circundavam o território onde Israel estava, tinham planos de atacar Israel e de atacar outros povos menores que estavam naquela região. E os amonitas lançam uma ofensiva e um aviso de ataque contra os gileaditas, aqueles que habitavam na região de Jabes, Gileade. Olha, vocês têm que se submeter às nossas ordens, furar o olho de vocês e mostrar que vocês aceitam o nosso comando. Os gileaditas foram para Saúl e falaram dessa mensagem. Olha, nós queremos que vocês nos ajudem. O que vocês podem fazer por nós? Os amonitas estão querendo vir aqui e acabar com tudo. Nesse momento, o que acontece? Temos aí no versículo 5. Eis que Saúl voltava do campo atrás de bois e perguntou, Que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram os que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saúl ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros e disseram, para que dissessem, Assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Nós vemos aqui algo que constantemente se repete na época dos juízes e nesse primeiro momento do governo de Saúl. Em situações muito específicas de crises e de tribulações, Deus costumava levantar pessoas para que por meio dessas pessoas o povo pudesse vencer os seus adversários e estabelecer uma paz. Saúl foi um caso desses. E o que Deus fazia? Ele, de maneira pontual, derramava o seu Espírito sobre Saúl, como ele fizera aos juízes, para que ele tivesse a capacitação divina para conduzir o povo às vitórias contra os inimigos. Eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês e brevemente sobre o quanto o Espírito Santo tem capacitado as nossas vidas para nós vencermos as nossas batalhas diárias. Desde o momento em que nós fomos convertidos ao Evangelho e que Jesus se tornou o nosso Senhor e Salvador, mora e habita dentro de nós o Espírito Santo. E ele habita dentro de nós como a garantia de que nós somos salvos e nós pertencemos a Jesus. E esse Espírito Santo, ele não está lá quieto dentro de nós. Não, ele age a partir de nós, para que de dentro para fora toda a nossa vida seja constantemente amoldada aos padrões e à vontade de Deus. É isso que nós chamamos de santificação. É um processo onde Deus nos torna, por meio do seu Espírito, cada vez mais semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo. E quando nós temos importantes batalhas a travar, e quando nós temos importantes decisões a tomar, é justamente esse Espírito Santo que tem que governar as nossas emoções, tem que governar as nossas decisões, e tem que governar a nossa mente para que a gente tenha o discernimento claro daquilo que é ou não a vontade de Deus. As vezes as escolhas estão entre o certo e o errado, as vezes as escolhas estão entre o bom e o melhor, e as vezes as escolhas estão em tanto faz você escolher esse caminho ou outro que Deus vai te abençoar. Agora, o que torna a escolha dessas decisões algo acertado ou não, ou algo apropriado ao momento ou não, ou algo que vai te abençoar ou algo que vai te prender, é se nós tomamos essas decisões baseadas no conhecimento e no discernimento que o Espírito Santo nos permite ter. É muito importante, meus amados irmãos, nós termos comunhão com o Espírito Santo. Nós termos a sensibilidade cada vez mais aguçada com a voz do Espírito Santo. E essa sensibilidade à voz do Espírito Santo vem por meio da leitura constante da Palavra de Deus. Nós, quando lemos um capítulo por dia, nós não estamos apenas aumentando o nosso conhecimento bíblico. Muitas pessoas têm conhecimento bíblico, mas não tem o Deus da Bíblia reinando sobre eles. Não, nós estamos aguçando, nós estamos aperfeiçoando a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo. E também, na medida em que nós oramos constantemente, diariamente, Deus vai moldando o nosso coração para que os nossos ouvidos e o nosso coração possam estar cada vez mais sintonizados e ajustados à frequência que o Espírito Santo tem a nos falar. E é muito importante nós colocarmos a nossa vida à disposição de Deus para que o Espírito Santo fale conosco. Saúl foi tomado de uma maneira forte e avassaladora pelo Espírito Santo. Ele destroçou aquelas juntas de boi e fez com que o temor do Senhor caísse sobre todo o povo. E esse temor do Senhor foi o grande alicerce, foi a grande cola que uniu todo o povo para que eles se juntassem e vencessem os amonitas. O segredo da vitória de Saúl estava justamente na atuação e no poder do Espírito Santo sobre ele. E o segredo também da vitória da nossa vida, das nossas conquistas, das nossas sábias decisões, está em nós ouvirmos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E praticamente tudo gira em torno da nossa sensibilidade à voz de Deus. O seu coração está ajustado à sintonia do Espírito hoje, que essa possa ser a nossa oração. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Tchau! Tchau!